Galerinha, tudo bem com vocês? Então, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maninjinha. Estou aqui para ajudar vocês nas questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 4, né, de humanas. Essa questão é de filosofia e do Descartes, né, do filósofo Descartes. Então tá, a questão 4, ela começa o seguinte, ela diz assim. É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida. E não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Apesar, aí tá, a pergunta diz o seguinte, né, apesar de questionar os conceitos da tradição da dúvida radical da filosofia cartesiana, tem caráter positivo por contribuir para o... Letra A, dissolução do saber científico, B, recuperação dos antigos juízos, C, exaltação do pensamento clássico, Bom, galerinha, pausa o vídeo, vamos ver se vocês vão conseguir acertar aí o número 4, né. Bom, galerinha, pausaram o vídeo. Bom, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Olha só, porque o que diz o texto, né, ele tá falando sobre a dúvida. Então, aqui, ó, procura radicalização do próprio processo, tá. Todo espaço que for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida. Ou seja, a gente só tem certeza sem a gente duvidar. Igual, se eu não me engano, eu acho que Aristóteles ou Platão, depois eu vou pesquisar, que tem uma questão exatamente sobre essa também, né, sobre a dúvida, né, ele fala que toda certeza vem de uma dúvida, né. Depois eu vou pesquisar, não sei se é Platão ou Aristóteles que fala. Isso também é interessante. Pra você ter uma certeza, você tem que duvidar de alguma coisa. Através dessa dúvida, você tem uma certeza. Então, assim, o surgimento de conhecimento inabalável. Porque, olha só, letra A, dissolução do saber científico? Não, né, gente, isso não vai dissolver o saber científico, não é dissolução. B, recuperação dos antigos juízos? Não, né, não tem muito a ver aí com a questão da dúvida, né, de caráter positivo, que contribui diretamente pra isso. C, exaltação do pensamento clássico? Tá, mas fica uma coisa meio vaga, né? E é, fortalecimento dos preconceitos religiosos? Nada a ver a letra E, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, sim, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, pessoal. Então, surgimento do conhecimento inabalável. Um conhecimento, né, que você vai ter uma certeza, como o próprio texto diz, né, de Descartes. Uma certeza a partir da própria dúvida. Então, vai formar o surgimento de um conhecimento inabalável. Bom, galerinha, espero que tenha ajudado vocês aí. Espero também que os estudos de vocês estejam inabaláveis. Brincadeira. Mas, espero que vocês estejam focados aí, que tenha ajudado vocês. Curtam e compartilhem. Te vejo nas próximas questões de humanas. Beijinhos e até a próxima.